A SELEÇÃO SUECA FEMININA A SELEÇÃO SUECA FEMININA A SELEÇÃO SUECA FEMININA Aslani Leu bem, se posicionou e cortou a bola A arbitragem prefere dar a vantagem Ele viu a falta Ninguém chega, o ataque vai saindo Olha que eu vi a potencial no ataque A defesa recupera Corta a defesa Jacobson Dá pra levantar na área Olha o gol da Black Tênios Defesa da goleira O gaio O gol parecia certo Que defesa Ela mata a bola, mas está pressionada Olha só Estão pressionando a saída de bola Leu bem a jogada Intercepta o passe Pressão lá em cima E eles conseguem recuperar a bola Jacobson Aslani recebe Aslani recebe Ganham a posse da bola White Em cima do lance A árbitra dá vantagem Só que não Não houve vantagem Falta marcada Agarra com segurança Não dá rebote Está na bola Aslani Aslani Olha o gol de empate Gol Para empatar o jogo O time recuperou a bola E partiu em velocidade Para o contra-ataque E dali na cara do gol Não tinha como perder 1 a 1 No placar Jogo aberto Williamson Ela dá o bom bote Para retomar Pelo alto Para Blackstannius Pode vir o cruzamento Dali Mandou longo Segunda trave Ela sai com segurança Pega o cruzamento Walsh Vai tentar armar O contra-ataque O contra-ataque Não funciona A bola para a defesa Caroline Seeger Chegada providencial Na área Aslani recebe Vai em direção Ao gol Ela faz a proteção Espera o time chegar Pode vir Bola para a área A defesa Corta o cruzamento Manda para longe A marcação Dao bote Toca pela linha Lateral É arremesso Blackstannius Rolfo Recebe Volta a bola Sensacional A reação Da goleira Se estica toda Voa Para fazer a defesa Estava faltando chance Para passar a frente No placar Mas está aí O escanteio A torcida Acordou Escanteio Está na área Ela atira Afasta o perigo No escanteio Chance para o cruzamento Falta E faltadura Ela chegou Toda errada No lance Subiu O cartão amarelo Merecido Foi bem A arbitragem Revemos agora O carrinho Foi falta Veio com força Desproporcional O cartão amarelo O cartão amarelo Só vai firme com segurança para defender a falta Final do primeiro tempo, tudo igual, até aqui, um a um Jogo empatado, intervalo, nada decidido em campo, Caio Jogo brigado, tudo pode acontecer Vamos ver o que os técnicos vão preparar para o segundo tempo Pressão, recupera a bola no ataque Deu, boa, bola, 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 bola para correr Gol! Olha o gol de empate Gol! Para empatar o jogo Rolfo Sensacional a reação da goleira, se estica toda, voa para fazer a defesa Chance para o cruzamento Com a saída das suecas, bola rolando no segundo tempo Ela chegou toda, desajeitada, falta marcada A juizona está ali, avisando, chega mais leve, pipipi, popapó, vamos para o jogo Como não foi uma entrada violenta, ela optou por levar no papo Mas se continuar assim, vai sair cartão Ericsson Divide, tira a bola Vai puxando o ataque Bola alçada, no tumulto Williamson Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada Ele estede Rolfo Rolfo Aslani Estava ligada, interceptou o passe Georgia Stenway White Vem o ataque ganhando o campo Posse de bola retomada Calbote Calbote tira a bola É falta Carrinho desgovernado Falta complicada Cartão amarelo Foi bem, para não perder o controle do jogo Substituição Jogo parado Ericsson Anderson Em cima do lance, a árbitra dá vantagem Black Stenius Black Stenius E agora Que defesa Queimar roupa Sem rebote O Caio Ótimo tempo de reação E não é qualquer goleira Que pegaria essa Lá vem o escanteio na área A goleira agradece E o escanteio veio de presente Ela vai Levando o time para o ataque Quero ver Usa o corpo como se fosse escudo Black Stenius E a Copson pediu E a Copson pediu Que bloqueio foi esse Ela apareceu para salvar Saiu bem Pega a bola Sem problema White White Noobs Tava concentrada a goleira Boa defesa Seguir Seguir Deu bem a jogada Intercepta o passe Desvia a zaga Desvia a zaga Fecha o cruzamento Ela recupera Continua a pressão Jogo empatado Até aqui Elas ficam Com a posse da bola Rolfo Dá para partir Da lateral Relógio estourando Será na última gota de suor Para tentar a vitória Bom corte Ela acaba com a festa na área Tem campo Vai conduzindo Desarma Mata o ataque O ataque marca Saída de bola White A bola muda de lado Aslany recebe Cruzou No meio da área Arrepia o cruzamento Que era perigoso Caroline Sieger Ela dá o bom bote Para retomar Walsh O jogo está parado É falta Sem vantagem Subiu Cartão amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Já tem cartão E por isso vai embora Por uma questão De cautela Caio E está certo Não querem dar chance Para o azar Vilani White Scott Teremos mais dois minutos De acréscimo Atenção Para o gol Segue o empate Defesa Fantástica Não tem mais muito tempo No relógio Está salvando O time da derrota Bate Bate Manda para a área Afasta mal O cruzamento Segue o perigo Apita o árbitro Jogo empatado Pressão Recupera a bola No ataque Deu Boa Bola 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 Para correr Gol Olha o gol De empate Gol Para empatar O jogo Rolfo Sensacional A reação Da goleira Se estica toda Voa Para fazer A defesa Chance Para o cruzamento Aperta 后 Vamos Boca disp seit Boca Da Na Boca Infer Boca Aperta Geire Que defesa queimar roupa, sem rebote, ô Caio. Walsh, subiu o cartão amarelo. Merecido, foi bem a arbitragem. Atenção pro gol. Segue.